Música Ai, bom dia, bom dia galera, hoje é a segunda etapa do Metropolitano Estamos agora com o novo patrocinador Bike4U Ele vai nos dar uma força e vai fazer o nosso grupo crescer e engordar É isso aí, o pessoal está chegando e vai ficar bonito Olha aí a galera, olha o girinho, está todo mundo na alegria E os Pedalouco chegando, vamos ver quem veio e quem não veio Estou menos assim, não vai ficar bonito E aí, pia? Joia! Passa uma cara de marcha aí, peduca! É difícil! Pode voltar ao normal agora! Eu não apurei demais, é outra vez? 4, 3, 2, 1... Soca a bota aí! Soca a bota! Soca a bota! Vamos na campeão, vamos na campeão! Soca a bota rapaz! Soca a bota! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Pedala! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! A bota! O rapaz! O rapaz! O rapaz! O rapaz! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai Bruninho! Vai Bruninho! Vai Bruninho! Vai Bruninho! Vai Bruninho! Não vai perder lá hoje? Não, hoje estou dando apoio só! Olha lá! Obrigado! Esse aí! O primeiro colocado é o 3035! Parabéns! Aí! Segundo! Beleza! Segundo! Não foi o primeiro, mas foi o segundo! Tá bom! Aí Pedalucos! Joinha! Tá ótimo! Segundo tá ótimo! Quase! Tem umas crianças ali! Uhuuu! Tem mais uma nossa turma aqui que eu nem vi! Bota medalha! Bota medalha! Uhuuu! Aí filha! Pedacinho de vídeo e a foto! Pedacinho de vídeo e a foto! Beleza! Pura! Isso! Ate! Ele vem! Aí, beleza! Beleza! Olha a foto, a foto Vai neném, junta aí, junta aí Junta aí neném, junta Camila, junta, junta Aê Aê, beleza Felipe Aê Vamos lá, vamos lá Aê, beleza pura Na capa da segunda do MTV você apareceu, vamos ver, pelo menos pra isso né, pelo menos pra capa tava lá Eu vou lá ver o portão que ele vai largar O chocolate, tem um salgadinho? Aê 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 Gabardo Aê 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 Obrigado. 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 Mas já? Empurrando na saída. Olá, Marco. Tiago! Reverso! Zéuzinho! Tiago! Não, ainda tem mais um ainda, cara. Vai lá, vai lá! 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 É hora da verdade! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! E aí O pedalouco chegando Vai lá, vai lá Vai lá, Ju Vamos lá, vamos lá Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vai, 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 vai Pedalouco Vai pegar a porta, filha da mãe Caramba Vai, Thiago É, Thiago, vai É tua, Thiago, é tua Ajuda aí, galera Grita Grita Vai Vai, Thiago Vai, Thiago Força Vai, Thiago Mostra o que você é macho, rapaz É a hora A hora que terminar você volta ao normal Vai, Thiago Passa ele, Thiago Vai, Thiago Vai, Thiago Vai, Thiago Vai, vai, vai É o Zizi Vai, Thiago Vai, Thiago Porra, até que ele tá bem, cara Vai, Thiago 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 Vai, João Eita Vai, João É o Marco Vai lá, Marco Marco Vai lá, Marco Olha, Marco É, agora é Marco, gente Por favor, me ajude Vai, Marco Vai, Marco Vai, Luia Vai acabar derrubando o próprio atleta É duro, hein Chico, é nosso ali, olha lá O branco, atrás Bike for you na área aí Bike for you Bike for you Vai, Apoda É agora Bike for you Vai, vai, vai Olha o pega Passou no finalzinho Olha Felipe, Chico Felipe Vai, Felipe Esse é gatinho É gato esse cara aí É, vai gatinho Vai, de azul De azul Vai, gatinho Vai, gatinho Vai, gatinho Vai, gatinho Vai, gatinho Vai, vai, vai Vai, Felipe Vai, Felipe Vai, Felipe Vai, Felipe Vai, Felipe Ao Dimas Ao Dimas Ao Dimas Vai, 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 Dimas Antônio, Antônio! Vai Antônio! Vai Antônio! Vai Antônio! Vai Antônio, vai! Isso! Tá chegando! Em pé agora! Vai Diogo! Vai Diogo! Tá na tua cola! Corre Diogo! Corre Diogo! Vai Diogo! Vai Diogo! Vai Diogo! Vai Diogo! Vai Diogo! Vai! Passa! 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 Passa Diogo! Vai Diogo! Uhul! Vai Diogo! Vai Diogo! Vai Diogo! é outro gatinho vai gatinho vai gatinho é gatinho vai lá que é gatinho vai gatinho vai 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 lá, Back 4 New, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Back 4 New. Quem que é esse? É, eu não sei, é da nossa equipe. Vai lá, Back 4 New, vamos. Vamos, vamos. Aê, aê, guri, vamos lá. É, é o William. Vai, William. Olha, Gabutinho, bateria ali na seguidinha. Vai, vai. Vai, William. Essa é o William. Vai, William. Vai, William. Vai, William. Vai, William. Vai, William. Marcos. Vai, Moura, Moura. Vai, Moura. Vai, Moura. Vai lá, Marcos. Vai, Moura. Vai, Moura. Vai, Moura. Vai, Moura. Vai, Moura. Vai, Moura. Vai, Juraíba. Vai, Fabiola. Vai Joraila, vai Fabiano, chega junto Fabiano, vai Joraila, ae Fabiano, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 isso aí, fora. Primeiro casal, hein. Primeiro casal. Isso. E vem a Pró. Olha a Pró chegando. Vai lá, bike for you. 500 metros. Força. É o primeiro categoria Light Master, 45, 49 anos. Patrícia e Alcaldon, Marco, Emerson. Isso aí, Marco. E Marcelo. Patrícia, espalda, espalda. Categoria Light Master, atenção. E o primeiro e o segundo lugar, vai Joraila, vai Joraila e Sof. Essa categoria Light Master, 50, 54 anos. O lugar, João Batista, 4º, Gui Nacional Marques. 3º, Júlio Jandarcoque. Isso aí. E o primeiríssimo, Marcos Antônio. Quero ver as colas da galera pra ele. Parabéns aí, pessoal da categoria Light Master. É. Pega o 1. Olha o Jonathan. Ali, ali, ali. Marcos Antônio. 30, 34. Vai, gente. Segundo. Jonathan. Uhul. Uhul. E o primeiro lugar, Guilherme Lennon! Vai falar o ano inteiro nesse cara! A professoria vai ser... O que é a professora? É a... Mártir Finestino da Tocha! Aê, motordão! Aê, motordão! Aê, motordão! Aê, motordão! Aê, motordão! Aê, bichão! Representou, hein! Aê, motordão! Aê, motordão! Aê! Aê, motordão! Aê, motordão! Aê! Aê! Boa, boa, boa! Boa, isso aí! Gente, abraça! É uma... E o campeão! Manda-me um Cumplings de Especially today! Aê! E aí, a gente... Vanne pra cá! E aí, o cara... E aí, o cara... Aplausos Aplausos Valeu Qual a seña, Jana?! Qual a seña?! Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Deu 3 módulos. Para aí, Gordo! Primeiro lugar. Primeiro lugar. Não fazem de aconera a eles. Rodrigo. Rodrigo! Rodrigo! ...esportes! ...30... ...bora! 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 Atenção aí, as cunhadas já estão tendo aqui a Elite, O Cristina vai chegar aqui na premiação, tá bom? Os meninos da categoria Elite Chegaram aqui na presa na premiação Categoria Próximo Cristina Parabéns aí a essa galera, palmas pra eles O quinto saiu, o segundo O segundo, o Alexandre Voit Primeiro, o Paulo Dinei Parabéns Jogou Aê Levanta esse troço aí O ganho pra quê? Daiane, Chibiti E a primeira escolha Talita, Gordi, Tortura Palmas pras meninas da categoria Próximo, menino, ouve Chegaram, mata Parabéns aí as meninas dessa categoria Do Próximo, menino, open Parabéns É um campeonato metropolitano de mountain biking A etapa de campo largo Do Paraná Próximo, menino, doente É um campeonato metropolitano de mountain biking A etapa de campo largo A etapa de campo largo Do Paraná Do Paraná Do Paraná Do Paraná Do Paraná Do Paraná